Bom, o Campeonato Paulista começa agora, daqui a três dias, vamos dar uma olhadinha. O formato do Campeonato Paulista será o mesmo dos últimos anos, ou seja, os 16 clubes vão ser divididos em quatro grupos iguais. Na primeira fase, os times enfrentam apenas as equipes que não são da própria chave. Vale lembrar que somente os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Nos mata-matas, o primeiro colocado no grupo encara o segundo na mesma chave, com o melhor classificado na fase anterior jogando à volta em casa. Uma mudança significativa no torneio é a nova regra de inscrição de atletas. Agora, cada equipe pode usar uma lista ilimitada de jogadores da base com até 21 anos e que tenham ao menos 12 meses de clube. Os grupos ficaram da seguinte forma. Na chave A estão Corinthians, Linense, Ituano e Bragantino. O grupo B tem São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. O C conta com Palmeiras, Novo Horizontino, São Bento e Ferroviária. Pra fechar, a chave D tem Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol e Red Bull Brasil. Na primeira rodada, às 7h30 da noite, o São Bento pega o São Paulo, quarta-feira, em Sorocaba. No mesmo horário, o Linense joga com o Santos, em Lins. Já o Corinthians estreia no Paquembu diante da Ponte Preta, só que às 15h para as 10h. Na quinta, o Palmeiras encara o Santo André, às 7h30 da noite, no Allianz Parque. Olha a estreia que os caras metem na Ponte Preta, pô. Vai jogar com... Vai lá pro inferno, pô. Pô, que é isso? Tá louco, pô. Cara, bum, Corinthians do Paquembu, tá louco. Vamos ganhar, vamos ganhar. Se a juizada não fizer o que faz sempre, aquela coisa, você sabe. Eles sempre se enganam, pequenos errinhos com a Ponte Preta, quando joga contra o Corinthians. Mas, pô, eu olhei a tabela, vai te encantar, pô. Quanto time tem? 20, né? Tem 20. Pô, jogar Corinthians, pô, logo de cara, vai pro inferno. Pô, Flávio, mas aí, eu não sei, mas me parece que foi uma tentativa, um chamariz, vamos dizer assim. Campeão contra o vice. É, os que decidiram o campeonato ano passado. Então, me parece que foi isso. A CBF, a Federação, tá usando para chamar. E ainda mais no Paquembu. O Kazachi. É, que tá bonito. Aliás, só uma informação, eu tava preocupado, falei assim, Cadê a minha arena, né? A nossa arena, né, Flávio? A nossa arena. Camp Nou, né? É, o Camp Nou no Corinthians, como é que tá? Aí, eu acabei fuçando, 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 encontrei umas fotos na internet muito legais. Já plantou a grama, já fizeram o primeiro corte. Agora vai ter mais uns 15 dias, vai vir o segundo corte. Depois, o terceiro corte, aí pode jogar lá. E o campo, olha, ficou bonito, cara. É, mas ficou bonito, cobrindo todo o campo, como se fosse uma estufa, né? Então, a grama tá crescendo isolada de tudo. Quer dizer, vai ser um campo, acho que, muito bom de jogar, né? Já era, né? Já era. Agora, acho que o gramado, vão dar uma caprichada maior. Enquanto isso, fomos lá, no Paquebu, lugar, aliás, que a gente tá acostumadíssimo a jogar, a ganhar títulos. Estamos cansados de... Já ganhamos muito lá, né, Chico? O que que é? Já ganhamos muito lá. Não, não, ganhamos uma Libertadores. Pois é. E Vick tá contra o Boca. Contra o Boca. O seu Boca Júnior. Deixa eu falar um negócio. O que eu achei legal, o que eu achei legal foi a história de liberar a molecada pra jogar. Isso aí é campeonato pra molecada. Isso aí é campeonato pra molecada. Por que que existe o regional? Pra que eles mantenham o presidente da CBF. Com esse torneio regional, eles compram os votos. Dá uma grana pros caras, lá na Enrolaima, no Acre, Tocantins, em Pernambuco e tal. Eles dão grana, eles dão uma grana pros caras, os caras fazem um campeonatinho qualquer, e aí eles garantem o voto. Compram o voto dos caras. É por isso que existe o estadual. Esse é o motivo que existe. Pô, e ainda proibia de colocar moleque? Aí bota o moleque. O moleque é legal pro moleque, é vidobote. O que pro profissional é um saco, pro moleque é vidobote. O moleque tá babando, é a chance do moleque. Então esse menino aí, quando ele tá trazendo. Pô, o cara vai chegar aqui, vai chegar voando. É, não é um trouxa, já tava lá no vaso. Mas pô, pega o moleque da base do Corinthians, o cara vai jogar o Campeonato Paulista no Pacaembuco contra a Ponte Preta. Pega o menino da ponte, né? Pô, o moleque vai deitar. É uma maravilha. Isso é legal. Nesse aspecto, pô, acabaram com aquela burrice, né? De limitar o número de jogadores da base.